Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiser desouvir, descomereis do melhor desta terra. Isso é promessa de Deus. Se você realmente quiser obedecer, der ouvidos, você vai desfrutar das promessas. Isso em todos os nossos templos. E domingo, grande dia. Uau! Eu amo este projeto. 52 dias para a restauração da sua vida. Esse propósito é transformador. Domingo, às 9h, nós largamos com 52 dias. E eu quero lançar esse espírito em você. Pega essa fé. Se lança nesse propósito. Não perca essa oportunidade. De se lançar num propósito que é milagroso. Por 120 anos, as muralhas de Jerusalém ficaram em ruínas. Eu estou falando 120 anos. Eu não estou falando 120 dias. 120 anos. Essa situação ficou parada, em ruínas, sem saída, sem mudança. O povo estava numa derrota, numa humilhação. Os inimigos entravam e saíam. Faziam o que eles queriam. Até que um homem chamado Nemias, um homem simples. O copeiro de um rei. Que estava a milhares de quilômetros daquele lugar. Ficou sabendo da situação de Jerusalém. Não suportou. Aquilo mexeu com ele. E ele colocou no coração dele. De viajar. De ir para lá. E fazer algo a respeito. Ele descobriu ali o propósito da vida dele. E ele foi. E ele fez uma coisa. Porque Deus era com ele. Ele estava determinado. Ele era um homem focadíssimo. Aliás, falar de foco é falar de Nemias. Esse homem foi um homem focado, perseverante, continuista. Ele foi. Saiu de um lugar muito bonito. Foi para um lugar destruído. Assumiu a liderança daquela reconstrução. E reconstruiu uma coisa. Aquilo foi impressionante. Era algo impossível. Em inacreditáveis 52 dias, as muralhas estavam restauradas. E ali, então, ele provou que não é que não tinha jeito. É que faltava alguém determinado. Jeito tinha. Jeito tinha. Só faltava alguém com vontade de fazer. Determinado a mudar aquela situação. Então, eu creio que é isso que Deus está dizendo para você. Jeito tem para a sua vida. Só falta você realmente colocar força para isso. Focar na mudança da sua vida. E se lançar. Entendeu? Se lançar. Dá o passo de fé. Algumas pessoas dizem assim. Ah, eu não vou começar o propósito. Porque talvez eu não consiga ir até o fim. Ei, para de deixar o diabo controlar a sua vida. Viva um dia de cada vez. O amanhã não te pertence. Dá o passo de fé. E Deus vai te ajudar a ir até o fim. Para com essa ladainha. Tem gente que já de cara. Já apresenta um monte de desculpas vazias. Quantas vezes Deus vem te chamando. Para mudar a sua vida. Para abençoar a sua vida. Para dar um outro rumo à sua vida. Sentindo a sua vida. E talvez você use das mesmas ladainhas e desculpas justificativas. Para não reagir. Reaja. Viva um dia de cada vez. Como ontem não nos pertence. O amanhã também não nos pertence. Nós só temos o hoje. A Bíblia diz o hoje. O dia que se chama hoje. A Bíblia manda a gente viver um dia de cada vez. Então coloca no teu coração que você vai dar esse passo de fé. E você vai se lançar em Deus. E vai dar condições para Ele restaurar a sua vida. Restaurar a sua saúde. Restaurar a sua saúde. As suas finanças. A sua família. O seu casamento. O seu emocional. Sua vida espiritual. Eu não sei o que precisa. Talvez todas as áreas. Talvez está tudo em ruínas. Tudo no chão desabado. Reaja. 52 dias. E eu tenho certeza. Como Deus agiu nos outros 52 dias. Esses 52 dias. Nós vamos, nesses 52 dias, viver a glória de Deus todos os dias. Deus vai nos encher do seu poder. E nós vamos viver uma glória ainda maior. Você quer viver a glória de Deus? Coloca aí no seu coração. Domingo às nove em todos os nossos templos. Se lança nesse propósito. 52 dias. São 52 dias. De clamores e jejum. E o Deus que foi com Neemias na reconstrução de Jerusalém. Das muralhas de Jerusalém. Vai ser conosco. Vai ser com você na reconstrução da sua vida. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus. Aqui em Jó 3, 25, 26 diz assim. Eu vou ler na Almeida Corrigida e na NVI. Porque o que eu temia me veio. O que receava me aconteceu. Nunca estive descansado. Nem sosseguei, nem repousei. Mas veio sobre mim a perturbação. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Jó, ele conhecia Deus. Mas que infelizmente, mesmo conhecendo, oferecendo sacrifícios. Mesmo sendo fiel. Mesmo sendo fiel. Ele era um homem que vivia com medo. Ele vivia inquieto. Certamente ansioso. Preocupado. Com medo de algo ruim acontecer. Com medo de coisas, das coisas não funcionarem. Além dele perderam o que ele tinha. Ele vivia com medo. E o medo é criativo. Quando você cede ao medo. Aquilo cresce dentro da pessoa. Ela começa a imaginar coisas. Fantasiar coisas. Diabólicas. O medo é sinônimo de dúvida, de incredulidade. O medo atrai o que é ruim. Quando você é dominado pelo espírito do medo. Você vai acabar atraindo para a sua vida. Aquelas coisas negativas, ruins. E foi o que aconteceu com ele. Ele mesmo disse o que eu temia me aconteceu. Ou seja, ele perdeu os filhos. Ele perdeu dinheiro. Ele perdeu patrimônio. Ele perdeu a saúde. Ele perdeu tudo. E ele disse o que eu temia me aconteceu. Quer dizer, eu vivia com esse medo. E foi o que me aconteceu. Então você precisa despertar. E não aceitar e brigar contra isso. Porque algumas pessoas, mesmo sendo cristãs. Mesmo falando que tem Deus, indo à igreja, etc. Elas vivem falando dos seus medos. Elas vivem alimentando medos. Elas têm medo. Tem gente que até hoje é cristã. Conhece a Deus. Mas tem medo de morrer? Tem medo de viver uma perda? Eu tenho medo disso? Eu tenho medo daquilo? Tem gente que vive falando. Se eu perder, isso aqui eu morro. Se eu perder, aquilo ali eu morro. É dominado por uma inquietação. Tem gente que vive dominado por uma inquietação. Não tem paz. Mas o medo está assolando. E o Senhor está falando com vocês. Isso é maligno? Isso não vem de Deus? Deus não quer você nessa inquietação, nessa falta de paz? Deus não quer que você viva com medo? Porque isso atrai tudo aquilo que você diz que não quer. Você tem que mudar esse espírito. Você tem que rejeitar esse espírito. Você tem que expulsar da sua vida e brigar contra isso. Contra esses pensamentos malignos. Esses sentimentos de medo. Esses pressentimentos malignos. Talvez você está aí, dominado, dominada por pressentimentos malignos. Tem gente que vive assim. Ele teve um sonho, ele já está com medo que aquilo aconteça. Ele começa a pressentir. Ele ainda tem todo um... Aqueles pressentimentos tomam conta. Quantas pessoas que são cristãs, mas são supersticiosas. Quantas? Está errado. Precisa de libertação. O Jó, ele era um homem que buscava Deus, que amava Deus. Mas ele era um homem inquieto. Um homem que vivia com medo. Um homem que alimentou o medo. Um homem que não rejeitou o medo. E ele acabou atraindo para a vida dele coisas muito ruins. O que eu temia me aconteceu. Foi isso que ele disse. Você prestou atenção nisso? O que eu temia me aconteceu. Se liberta disso. Talvez você está aí, você vive com medo. Medo de perder alguma coisa. Medo de dar um passo de fé. Medo de agir a sua fé. Medo. Medo de acreditar. Quantas pessoas que têm medo de acreditar. De crer no seu milagre. De dar um passo de fé em busca do milagre. Tem medo. Deus não quer você com medo. Ouviu isso? Deus está dizendo para de ceder a esse espírito. Para. Deus começou uma boa obra na tua vida. Ele vai terminar. Para de ceder a esse medo de perder. Perder. Você não vai perder nada se você crer em Deus. Agora, se viver dessa maneira. Continuar vivendo dessa maneira. Alimentando esses pensamentos. De incredulidade. Porque isso é incredulidade. Isso não vem de Deus. E o espírito do medo não provém de Deus. Ai, eu tenho medo de perder meu marido. Eu tenho medo de perder minha mulher. Eu tenho medo de perder meu filho. Ai, eu tenho medo de perder o emprego. Ai, eu tenho medo de perder minha casa. Ai, eu tenho medo de sofrer com uma doença incurável. Ai, eu morro de medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que colocar a mão na sua cabeça e dizer. Saia da minha vida. Medo sai em nome de Jesus. Para. Ai, eu morro de medo de ser traída. Ai, eu tenho medo de me frustrar. Ai, eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Onde você acha que o diabo vai agir? Onde? Onde? Para de dar ideias para o diabo. Ele já é criativo o bastante. Para. Em o nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas. Ai, eu tenho medo de dar esse passo. Porque ai, se isso não der certo. Isso não der conta. E se eu não conseguir? Pensando assim, você não vai conseguir nada. Dê o passo de fé. Para as suas conquistas. É isso que você tem que fazer? Você quer fazer essa faculdade? Vai dar o seu passo de fé? Quer comprar o carro? Ou a casa? Dá o passo de fé? Hã? Talvez você está aí, é solteiro, solteira. Quer encontrar alguém? Dê o passo de fé. Para de ficar esperando de braços cruzados. Dê o passo de fé. E para com isso. Ai, isso não der certo. E isso, aquilo? Busque a Deus, dependa de Deus e haja a sua fé. Não dá para viver em vitória e andar em vitória com medo? Nós precisamos nos arriscar. Arrisque. Arrisque na fé. Em o nome do Senhor Jesus. Pedro teve medo e afundou. Ele estava vivendo um grande milagre e quando ele cedeu o medo ele afundou? Não aceita isso. Você quer, talvez, prestar um concurso? Fazer alguma coisa? Vá prestar. Ai, eu prestei, não passei. Presta de novo? Presta de novo? Em nome de Jesus. Você precisa dar passos de fé corajosos. E não aceitar que o diabo te mantenha numa vida frustrada. dominada pelo medo, por imaginações malignas. reaja sua fé. Haja sua fé. Para de qualquer coisa, correr para a cama, para o quarto e chorar. E a minha vida, a minha vida, a minha vida. Reaja! Você não está feliz com que a sua aparência reaja, não está feliz com que a sua aparência reaja, não está feliz com que os seus resultados reaja. que o diabo coloca sobre o diabo que o diabo coloca sobre as pessoas, o medo de viver, o medo de enfrentar, o medo de reagir. Quantas pessoas que vivem com o medo, o medo de perder, o medo de perder, o medo de dar passos de fé e algo dar errado, o medo de se decepcionar, o medo de se decepcionar, o medo de se decepcionar, o medo de se decepcionar. O medo de se decepcionar, 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 o medo de se dece E desejar, quiser orar comigo Prepara algo Que queira que receba a oração Eu volto já para nós orarmos Dona Maria Quitéria Como era a vida da senhora Resumidamente, quando a senhora chegou no ministério Como estava, e eu quero fazer essa pergunta Para a senhora, Deus tem enchido a boca da senhora de riso? Tem Como era? Nós chegamos aqui derrotado, falido, praticamente Porque foi roubado o caminhão do meu marido Doente E Deus restaurou tudo Bonito, tá? Para quem não conhece essa senhora O marido dela era caminhoneiro Ela é esposa do caminhoneiro, né? Esposa do caminhoneiro Hoje, esse casal É um casal extremamente próspero Extremamente bem sucedido E isso aconteceu A próximos dos 60 anos de idade 50 e poucos anos de idade Aconteceu essa tragédia na vida deles Hoje, hoje, esse casal Esse casal é um casal próspero Vários imóveis Vários imóveis Imóveis para renda Imóveis para moradia A prosperidade Carro zero Para quem era só caminhoneiro Carro zero para a senhora Carro zero para o seu marido Uma reviravada Inclusive, um salão nosso Onde nós temos Da Mirasolândia A nossa igreja É deles Eu sou muito grata Pela Essa casa que me acolheu na época Sou muito grata por Deus Porque ele fez Deu de tudo para mim Até a minha vida Que eu cheguei até Quase a morte E estou aqui Para agradecer E dizer muito obrigada Jesus E mais um sonho Agora que o senhor me falou Agora essa semana Que vai para Israel Realizar um sonho Vou para Israel Já comprei a passagem Já tirei meu passaporte Que eu não tinha E Deus Está concretizando Todos os meus sonhos Deus encheu a boca Da senhora de riso Encheu E está enchendo, né? Momento da oração Ó Deus de Israel Eu oro por esta vida Que vive sob o efeito do medo Sob o efeito do medo Medo Tem medo Tem medo de tantas coisas Tem medo de viver Tem medo da vida Tem medo de se arriscar Tem medo de se decepcionar Tem medo das coisas não darem certo Tem medo de perder o que tem Tem medo de morrer Tem medo do diabo Tem medo de alguém Tem medo Medo do escuro Medo de dormir sozinho Medo da solidão Medo da velhice Medo 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 Saia da vida Dessa pessoa Demônio que tem Atormentado Essa vida Com medo Eu dou uma ordem Saia Agora Agora em nome Em nome de Jesus Você tem colocado Na cabeça dela O medo De não acontecer O medo Da vida dela Não mudar O medo Dela não se realizar O medo O medo O medo Dela nunca ser feliz O medo O medo Dela não encontrar Alguém O medo Dela não passar Naquele concurso O medo Dela não conquistar Isso O medo Disso Daquilo Saia da vida Dela Legiões de demônios Espíritos do inferno Que vem assombrando Esta vida Assombra ela com pesadelos Até acordada Com imaginações satânicas Pensamentos malignos Medo Eu ordeno agora Todo tipo de medo Espírito do medo Saia em nome de Jesus Saia agora Esse medo Que domina A vida dela Essa fraqueza Essa fragilidade Essa moleza Saia em nome De Jesus Agora Espírito do medo Que controla Essa mente E esse coração Saia em nome De Jesus Agora Eu repreendo Esse domínio Mental Emocional Espiritual Eu repreendo Em nome de Jesus Eu quebro Essa força maligna Esse espírito Da insegurança Da covardia Saia em nome De Jesus Agora Espírito da covardia Da insegurança Que leva Que leva ela a afrouxar Amolecer Desanimar Que leva ela a viver Desanimada Com medo Desanimada Com medo Medo Saia em nome De Jesus Eu não estou pedindo Eu estou dando Uma ordem Onde você estiver agindo Na vida dela Por intermédio do medo Eu dou uma ordem Saia em nome De Jesus E eu determino Essa vida liberta Corpo Alma Espírito Que ela seja Liberta Agora Desse medo Que a vida dela Seja liberta A casa dela A família dela Que todos sofram Uma libertação Agora Em nome de Jesus Queima essa vida Do alto da cabeça A planta dos pés E que a mente dela Seja livre Desses medos O coração livre Que a partir desse momento Ela passa a ter Pensamentos Diferentes Sentimentos diferentes Uma vida diferente Um comportamento Diferente Uma visão diferente Que tudo mude Na vida dela Que ela se arrisque Que ela haja fé Que ela viva em paz Que ela tranquilize Que ela se aquiete Que ela mantenha a paz A segurança O Senhor está dizendo Eu sou com você Mantenha a confiança E tudo Terminará bem Tudo vai dar certo Eu abençoo Lares e famílias Todos que enviaram Seus pedidos Para a oração Eu determino Vitórias Para todas essas pessoas Consagro tudo Que foi colocado Para receber a oração Água, azeite Documentos Peças de roupas Fotografias Alimentos Eu determino As definições As mudanças Agora Que seja feito Conforme essa pessoa Está buscando Seja feito Conforme a fé dela Que ela viva Um milagre Essa pessoa Que está com a vida Sentimental destruída Essa pessoa Que está com a vida Tão infeliz Sentimental Eu ordeno A restauração Da vida sentimental Dela Coloca a pessoa certa No caminho dela Meu pai E que ela viva Um relacionamento Abençoado Essa pessoa Que tem vivido Uma decepção Atrás da outra Meu Deus Na vida dela Em geral Na vida financeira Profissional Familiar Eu determino Eu determino Uma mudança Agora Eu determino Uma mudança O desempregado Eu ordeno Agora essa carteira Assinada Que ela sofre Essa contratação Que ela passe Nesse concurso Meu pai Que ela passe No exame da ordem Que ela encontre O amor Da vida dela Que essa dívida Caia Eu ordeno Agora Onde esse programa Estiver chegando Que um grande Milagre Esteja sendo Materializado Agora Para a glória Do teu nome Eu ordeno Agora Você que ora Comigo Agora Em nome De Jesus Receba O seu milagre E a resposta Da sua oração Agora Em nome De Jesus Eu dou Uma ordem No mundo espiritual Agora Em nome De Jesus Pela minha Fé E o Senhor Está comigo E o Senhor Estado comigo Eu dou Essa ordem Agora Onde estiver Chegando O som Da minha Voz Que milagres Estejam Acontecendo Agora Em nome De Jesus Agora Em nome De Jesus Que cada um Viva O seu milagre Como está buscando Seja feito Conforme a fé Dessa pessoa Eu declaro A vitória Dela Eu profetizo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Amém Eu abenço Eu abenço A cada um Eu determino Nesse momento Que o teu povo Viva milagres Abenço A todos Que são Os nossos Dizimistas E ofertantes Fiais Semeadores Do programa Mudança de Vida Que sejam Imensamente Abençoados E prosperados Desperta Mais semeadores Meu pai Talvez Essa pessoa Até hoje Não dê Esse passo De fé E com certeza Esse passo De fé Pode definir Muitas coisas Na vida dela Como tem definido Na vida De muitas pessoas Muitas pessoas Definiram A vida profissional Passando A semear No programa Mudança de Vida Hoje Que essa pessoa Nesse momento Meu Deus Seja despertada A fé dela E ela passe A semear No programa Mudança de Vida E eu tenho certeza Que definições Importantes Na vida profissional Dela Vai acontecer Em nome de Jesus Eu abençoo a todos Onde esse programa Estiver chegando Que milagres Estejam chegando Também Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número Do Descrevida É 0 Operadora 11 32969449 Celso Garcia 777 Nubrais É onde eu fico E onde vou estar Às 19h30 Com a vigília Do melhor da terra E domingo Às nove Em todos os templos Propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração Da sua vida Eu quero convidar você No nosso Face No meu Face No nosso site E acompanhar ali Se edificar Com testemunhos Poderosos Transformações Incríveis De vida Vai lá ver Você vai se edificar Sua fé Vai ser edificada Toma posse Coragem Dê os passos de fé Porque Deus É com você Conte conosco Do Ministério Mudança de Vida E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Fui Música 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 De vida Música Música Música